Onde guiar-me Meu Senhor Eu seguirei Por Seu amor É Seu amor Que me conduz Por mim feridas Sobre a cruz E a mim sempre Meu Senhor E a meus passos Salvador Tu me compraste Sobre a cruz Rege-me em tudo Meu Jesus Acho prazer Em Te seguir Descanso e paz Me faz rendir Doce é a mim O Teu querer Bozo me traz Te obedecer E a mim sempre Meu Senhor E a meus passos Salvador Tu me compraste Sobre a cruz Rege-me em tudo Meu Jesus Sigo sem medo Sigo sem medo Ó meu Senhor Que me encheu Do Seu amor Sentindo perto Sua mão Posso cantar Na escuridão E a mim sempre E a mim sempre Meu Senhor E a meus passos Salvador Salvador Tu me compraste Sobre a cruz Rege-me em tudo Meu Jesus Para o Seu reino Me conduz Pelo jardim E pela cruz Lá ficou morto O velho eu Lá meu Espírito Reviveu E a mim sempre Meu Senhor Meu Senhor E a meus passos Salvador E a meus passos Tu me compraste Sobre a cruz Rege-me em tudo Grande Meu Jesus Rege-me em tudo Meu Jesus E a meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz. Regimento, ó meu Jesus.